Grave o estado de saúde de um homem baleado enquanto trabalhava como motorista. Fala de São Paulo. A suspeita é que ele se envolveu numa briga de trânsito. Vamos ver. Richard Martins, de 36 anos, trabalha como motorista pro aplicativo. De acordo com as testemunhas, o homem estava fora do carro quando foi abordado pelos suspeitos. Mas ao tentar voltar para o veículo, os homens atiraram. Os disparos acertaram a região do tórax e do braço. A polícia acredita que a vítima tentou se proteger. O homem é pai de três crianças e estava trabalhando em Diadema, região metropolitana de São Paulo, quando foi abordado. Segundo amigos, Richard teria se envolvido em uma briga de trânsito. Pelo que a gente ficou sabendo, parece que foi uma briga de trânsito. E ele veio parar aqui quando virou a esquina e disse que o outro carro de trás já estava dando tiro. A polícia militar acredita que o caso seja uma tentativa de execução. Pelo modo operante dos indivíduos, quase 100% que seja execução. Mas cabe à polícia investigar. Richard passou por uma cirurgia e está em estado grave. Até o momento, ninguém foi preso.